As casais que desejam, mas por alguma razão médico-científica, não podem gerar filhos fruto da natureza tradicional de procriação, podem ver frustradas suas intenções alternativas simplesmente por ausência de uma legislação específica. A chamada barriga solidária, por exemplo, que possui respaldo do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Medicina, não tem a efetivação de uma lei aprovada pelos congressistas. São milhares de mulheres em todo o país, incluindo muitas goianas, que gostariam que os parlamentares pudessem atender seus apelos e votar o assunto. Olho no olho, com o avanço da ciência, o desejo da maternidade, no ato solidário de mulheres dispostas a colaborar umas com as outras, não podia ser relegado, década após década, sem uma solução ágil. Eis um assunto que bem podia ser abraçado pelos nobres representantes de Goiás, que tanto prezam laços familiares. Legenda por Sônia Ruberti